É no automático, quando escuta essa Não dá nem pra disfarçar o seu umbrinho, já começa É no automático, quando escuta essa Não dá nem pra disfarçar o seu umbrinho, já começa E te manda envolvente, sucesso nos bailão Vai, vai, e te manda envolvente, sucesso nos bailão Em brasa na dança, balanço o umbrinho E nas danadas, vou dar sarra, 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 sarradão Dar sarradão, dar sarradão Em brasa na dança, balanço o umbrinho E nas chichuca, vou dar sarradão Em brasa na dança, balanço o umbrinho E nas danadas, vou dar sarradão Em brasa na dança, balanço o umbrinho E nas chichuca, vou dar sarradão Ó, não adianta fugir não hein, volta aqui Bruninho Beats, mais um sucesso É no automático, quando escuta essa Não dá nem pra disfarçar o seu ombrinho, já começa É no automático, quando escuta essa Não dá nem pra disfarçar o seu ombrinho, já começa Vítima de envolvente hein, ó Sucesso nos bailão, vai vai Vítima de envolvente hein, ó Sucesso nos bailão Em brasa na dança, balança o ombrinho E nas danada, vou dar sarra, da sarra, da sarra, da sarra, da sarradão Dá sarradão, dá sarradão Em brasa na dança, balança o ombrinho E nas jujucas, vou dar sarradão Em brasa na dança, balança o ombrinho E nas danada, vou dar sarradão Em brasa na dança, balança o ombrinho E nas jujucas, vou dar sarradão Ó, não adianta fugir não, hein? Volta aqui Bruninho Beat, para pra ela, vai Bruninho Beat, mais um sucesso